Deixa eu ver então o sinal aberto com o link ao vivo, RIC TV Record, Blumenau, Moisés Stuker, atualizando as informações do Vale Médio e Alto Vale pra você na tela do Cidade. Oi Stuker, uma ótima noite de quinta-feira, bom feriado, a informação ao vivo é contigo. Ótimo feriado pra você também, Henrique Zanotto, e a todas as pessoas que estão ligadas aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. A gente fala aqui de Blumenau ao vivo e eu vou trazer um caso pra vocês de um assalto que aconteceu aqui no Vale do Itajaí, na cidade de Itaió. As câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram a ação dos assaltantes. Os bandidos, eles estavam em três homens, eles arrombaram o estabelecimento comercial da cidade de Itaió com o pé de cabra e invadiram a loja. E olha o que aconteceu, quebraram toda a vitrine e numa ação rápida levaram diversos aparelhos celulares, roubaram diversos aparelhos celulares. Esse crime aconteceu aqui na cidade de Itaió, perto de Blumenau, ali também próximo a Rio do Sul. E até agora, viu Zanotto, a polícia civil infelizmente não tem ainda nenhuma pista em relação a esses três indivíduos que acabaram cometendo esse assalto na madrugada de hoje. Tchau, tchau.